Olha, imagine só uma empresa que há 40 anos se consolida como uma das grandes empresas no segmento de brindes, a Onibrindes. O Anderson Santana é a segunda geração dessa família que já foi muito craque na área de canetas e hoje se capilarizou com vários setores. Isso mesmo. Começamos há 40 anos atrás com chaveiros e depois os consagramos com canetas e a gente vem tentando entrar no mercado de produtos diversos, na parte de bares, na linha feminina, na parte de squeezes também. Então hoje não trabalhamos só com produtos injetados, entramos numa linha bem forte de sopro. Você tem uma linha de produção muito forte lá? Temos uma linha de produção grande, bem diversificada hoje. Antigamente trabalhávamos aí com a parte só de injeção plástica e hoje já entramos na parte de sopro. E hoje a grande novidade aí da nossa empresa, estamos fabricando potes, squeezes, garrafinhas, tudo na parte de sopro. E na parte de injeção, diversificamos um pouco. Hoje com taças de champanhe na linha de eventos, taças, copos, produtos com canudos. É muito legal. Uma linha muito grande. Muito legal. Uma família que está no setor de brindes há mais de 40 anos. Há de se entender que é um sucesso. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Especial para o canal Band News. A gente continua até já. Obrigado. 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 Obrigado.